Aproximadamente 1% das pessoas acima dos 65 anos desenvolve Parkinson, que ainda não tem cura, restando aos pacientes tratamentos alternativos, paliativos e experimentais. No Brasil, estima-se que 200 mil pessoas sofram com um problema. Mas você conhece essa doença? É uma doença muito triste, que acaba possibilitando de muitas coisas, de muitos afazeres, e que deve ser falada cada vez mais. Tive a minha sogra já falecida, ela sofreu alguns anos convivendo conosco, e ela sofreu de Parkinson, então eu acompanhei bastante. Parkinson é uma enfermidade crônica, progressiva e degenerativa, que afeta as funções vitais do corpo, como os movimentos e o equilíbrio. Apesar de ter como característica o tremor nas mãos, a doença de Parkinson tem outras características. A doença é caracterizada por uma lentificação dos movimentos, uma rigidez e, em muitos dos casos, por um tremor. Além de outros sintomas que a gente chama de sintomas não motores da doença de Parkinson. Então a doença de Parkinson, a gente tem isso na cabeça, que é uma doença essencialmente motora, mas, na realidade, ela tem uma série de manifestações não motoras que não devem ser negligenciadas, devem sempre ser investigadas e tratadas, se estiverem presentes também. Há fatores de risco que colaboram para o desenvolvimento da doença, como histórico familiar, diabetes e problemas cardiovasculares. O diagnóstico, de acordo com o médico neurologista, precisa de avaliação clínica. Não há um exame complementar ainda que você faça o teste e fala ah, é positivo ou negativo para a doença de Parkinson. O diagnóstico depende de uma avaliação clínica e, consequentemente, quanto mais experiência tiver o clínico, mais fino o diagnóstico vai ser, mais preciso vai ser.